Frida No elevador Aperto os que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Você não me leva a nada Não Tem medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Não E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei dor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Não Ei medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Não Não me leva a nada Com o meu espelho Mas Veio que eu Me olho Pra você viver Por que você não olha para a cara? Fica nesse espaço, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim, agora vários te procuram Pela lá com a nós perdemos a viagem Por que você não olha para a cara? Fica nesse espaço, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim Vamos lá, vamos sortear a Anandas Meju primeiro A Anandas depois tem outros brindes que a gente vai sortear durante a semana Segura a batitinha, segura Quem ganhou? A Andréia 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 Costeiro Garcia Ela é cliente aqui do Salão do Lounge A gente vai te ligar, Andréia, pra te dar o presente da Ananda Tira mais um gatinha Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Oi Oi? Oi? A Vanessa ganhou um brinde da Mary Kay Tem truta aí, hein? Obrigada A nossa parceira Flávia também tá ali